A CIDADE NO BRASIL 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 Quando nós nos colocamos Para obedecer a Deus E falar e perguntar assim Deus, o que o senhor quer? Não? A questão está no seguinte Você está preparado para obedecer O que ele vai mandar você fazer? Amém? Pergunta essa pessoa para o teu lado Você está preparado para obedecer O que ele vai mandar você fazer? Por que colocar com o joelho? Não é? E falar Deus Não pode ser um momento emocional Precisa ser um momento Racional Onde você tenha Um reentendimento Do que você está falando E pedindo Amém? E quando você tem um reentendimento Você quebra tantas barreiras Na sua vida Você quebra tantos grilhões Na sua vida emocional É espiritual E cala abaixo E eu tenho certeza De que Deus já está Quebrando a cabeça Amém? Amém? Então quem é que é ele Então quem dirige é ele Hoje ele está no paláculo Na sua vida Amém? 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 Porque é isto que ele faz Então quando você se coloca na presença de Deus E fala Senhor O que tu queres? Coraçãozão aberto Você tem que estar preparado Para ouvir e não somente ouvir mas compreender o que Ele quer de você porque você precisa estar pronto para entregar a Ele o que Ele está te pedindo e geralmente é difícil estar pronto preparado para entregar de forma imediata o que Ele está pedindo é necessário um tempo é necessário um longo tempo para alguns talvez para outros não de repente seja rápido para você de repente para outros demora um pouco a entender amadurecer, crescer eu não sei o que você está precisando para crescer mas Deus está falando eu não sei o que você está precisando para amadurecer eu não sei o que você está precisando ainda perder para ganhar eu não sei o que está precisando acontecer ainda na sua vida para que você entenda que de fato eu tenho promessas sobre a sua vida eu estou declarando o Senhor eterno Deus está declarando sobre a sua vida esse é o meu momento esse é o seu momento e eu vou me preparar para ser o meu momento eu vou lançar no mundo espiritual as ações necessárias para que eu venha estar pronta para que eu venha estar preparada mas para isso você precisa ter um coração quebrantado para isso você precisa buscar muito ao Senhor porque ela crê em uma agitação que não ora que não busca que não jejua porque Ele sempre vai querer te dar mais e se Ele pede Ele sabe para quem eu falo isso para uma pessoa Deus sabe muito bem o que pede para quem pede é Deus não é verdade? é verdade Ele sabe e Deus durante toda essa semana Ele me preparou Ele me acordou com oração Ele me acordou em jejum Ele me acordou em palavra só esse texto eu li 30 vezes 30 vezes a comando de Deus para que bênçãos tem limite desçam sobre a sua cabeça nessa noite para que virtudes habilidades que você está necessitado para receber para você abrir os seus braços e falar assim ó vem ministério vem ministério vem ministério de adoração vem ministério pastoral vem ministério advogístico eu estou pronto eu não vou estar em palestra Deus está mandando se preparar para o que eu tenho ontem para o que eu tenho ontem se prepare hoje porque o teu futuro é agora Este é o momento Você pode dizer comigo Este é O momento É o momento da tua vida É o momento Estão pensadas de jejum Consagrações Não dá Dias, lágrimas Não dá do Senhor Sacrificios Vale a pena Sempre valer a pena Tudo pra Deus Sempre valer a pena Ainda que você chore Ainda que você não entenda Muitas coisas ainda Sempre valerá a pena Porque pra Ele Tudo pra Ele A senhora nunca passou Por algo Que fizesse a senhora Desfalecer Na igreja No ministério Queria me entender uma coisa Quando você toma Uma decisão É pra toda a vida Eu acho que você também Não entendeu Quando você toma Uma decisão Em Cristo Essa decisão Precisa acompanhar Todo o trajeto Da sua vida Se você tem uma palavra Másra Você tem uma palavra A Deus Cumpra Cumpra Porque é bom receber a palavra Dele É certo É certo de que Ele Ele irá cumprir É certo que Ele vai cumprir E você O que pode te tirar Do foco O que pode te deixar Mais ou menos Eu nem creio na mensagem E você está usando combustível Todo o trajeto Deus faz É certo de que Ele Aí a Edna é a igreja Que possui essa noção E que assim seja Deus faça o que Ele quiser Tem mensagem? Tem mensagem Mas Não adianta mais Nós ficarmos Remediando as coisas Espirituais Com coisas naturais Você pode dizer Aleluia? Aleluia! Não adianta você Querer remediar Coisas naturais Com coisas espirituais Você precisa Alcançar o equilíbrio Deus! Você precisa Buscar o equilíbrio Aleluia! E esse equilíbrio Só Deus Pode te dar Então se você Não buscar Você não terá A Bíblia diz Batei, batei Buscai E Só que a gente Bate uma Bate duas Bate três E desiste Não é verdade? Então você tem que bater E depois Bate de novo Aleluia! E depois Bate até a porta Cair Bate até que a porta Segue até Bate até que teu marido Esteja na igreja Bate até que tua família Toda esteja na casa Do Senhor Bate até que teu ministério Se cumpra na tua vida Mas não desista Continue Tô me batendo na porta Porque na hora Ela vai ser a minha Amém 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 Ela vai ser a minha Mas você tem que bater Mas você tem que bater Batear 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 Glória a Deus Glória a Deus Cansou? Pede ajuda Pega na minha mão aqui Eu queria Me ajudar na terra Eu preciso Mais Essa é a porta que eu quero Essa é a porta que vai se abrir na minha vida Essa é a porta que vai se abrir na minha vida E quando abri Eu passarei marchando Passarei marchando Passarei exaltando Glória a Deus Glória Não desiste não, igreja Glória a Deus Você quer vontade tremenda É de ir lá Tudo Deixa Deixa pra lá Mas se essa é a porta que você está batendo Por que você vai desistir? É Você tem que persistir 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 Até que se abra A palavra do Senhor Deus A palavra de Deus Sempre se renova Sempre se renova E ele trouxe uma visão Bastante inclusiva Bastante evangelística Dentro da visão apostólica Profética e libertadora Evangelho de Lucas capítulo 15 A partir do versículo 11 A partir do versículo 11 Está falando Está tratando a respeito da parábola do filho pródigo Amém? Muitos já conhecem Mas vamos ler Toda a parábola Versículo 11 E disse Certo Um homem tinha dois filhos Quantos filhos esse homem tinha? Dois Isso aí Eu vou pedir que você participe comigo Porque aí não está tempo de dormir Não está tempo de né Só vai ó Celebrar Celebrar a palavra de vitória Amém 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 Versículo 12 E o mais gostoso deles disse ao pai Pai Dá-me a parte que me pertence Amém? Amém Então Já caiu por terra Quando muitas vezes a gente ouve Algumas mensagens Falar que esse filho não tinha parte na herança Tinha sim Dá-me a parte que me pertence E ele repartiu Por eles a fazenda Ou seja O seu pai repartiu A sua fazenda para os dois filhos Seu filho Para o mogé Para o mais velho E o mais moço Treze E poucos dias depois O filho mais novo Ajudando tudo Partiu para uma terra longínqua E ali Desperdiçou a sua fazenda Vivendo de forma dissoluta E havendo ele gastado tudo Houve naquela terra uma grande fome E começou a padecer necessidades E foi E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra O qual mandou para os seus campos Apacentar corpos E desejado encher o seu estômago Com as bolotas Que os corpos comiam E ninguém lhe dava nada E tornando em si Diz-se Você pode dizer comigo E tornando em si E tornando em si Esse versículo é importante Muito E tornando em si Diz-se Quantos jornaleiros de meu pai Tem abundância de pão E eu aqui pereço de fome Levantar-me Levantar-lhe E irei Com meu pai E te riei Pai Peguei contra o céu E perante ti Chamou-se o digno de ser chamado teu filho Faz-me como um dos teus jornaleiros E levantando-se foi para o seu pai E quando ainda estava longe Viu Seu pai E se moveu de íntima compaixão E correu Não sei se você está entendendo Mas não foi o filho que correu para o pai O pai correu Com a força Na direção do filho Viu Seu pai E se moveu de íntima compaixão E correu Lançou-se-lhe a um pescoço E o beijou E o filho lhe disse Pai Peguei contra o céu E perante ti Não sou digno de ser chamado seu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazer de imprensa O melhor vestido E vestir-lhe E ponte-lhe um anel na mão E ao portas dos pés E trazer o preservo cefado E matai-o Com mãos E alegremos Porque este meu filho estava morto E reviveu Tinha se perdido E foi achado E todos começaram a falar Alegrar Jesus A morte A morte A morte A morte A morte Ela 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 Queridos, nós estamos dentro do Evangelho de São Lucas E existe uma teologia aqui nesse Evangelho E a teologia de Lucas Traz uma proposta de Jesus Maravilhoso Para a sua comunidade na época A teologia de Lucas Traz uma proposta de um Jesus Libertador Você pode dizer amém? Libertador por quê? Porque ele apresenta um Jesus Que vem Ele apresenta um Jesus Que vem saltando pelos montes Ele apresenta um Jesus Que vem buscar os perdidos Ele apresenta um Jesus Que vem buscar os pobres Ele apresenta um Jesus Que vem buscar os oprimidos Ele apresenta um Jesus Que vem buscar os pecadores Ele apresenta um Jesus Que vem, que vem Que vem Enquanto você não vai Jesus vem Enquanto você não vai O pecador Jesus vem Enquanto você não vai O doente Jesus vem Porque se você não for, meu querido, ele vem Se você não pregar para o doente, ele vai Essa é a proposta de Lucas O doutor Lucas, médico E ele diz assim o enredo De algumas parábolas Que daqui a pouquinho você está para dizer, irmãos, que ele começa o seu diálogo Ali com aquele povo que estava rodeado, perto dele Ele diz o seguinte Eu posso conjecturar em suas palavras o seguinte Que para o doutor Lucas, a decisão Uma verdadeira decisão Está na sua prática Amém? Para o doutor Lucas, a verdadeira e genuína Decisão que eu e você precisamos ter Precisa vir acompanhada de atitudes E palavras E ações Não apenas palavras Mas ações E atitudes Ele dá extrema importância A ação Não apenas ao ensinamento Mas ação Mas ação De ir e curar De ir e pregar De ir e fazer discípulos De ir e curar De ir e pregar De ir e fazer discípulos Ele dá extrema importância A ação E Jesus, dentro desse contexto, ele está dentro de uma casa Na casa de um fariseu E o público que está ali ao redor de Jesus Eram dois tipos de cúbicos Pecadores, pecados, fariseus E Jesus começa a falar em aramaico Ora, porque Jesus Começa a falar em aramaico O fariseu que estava dentro da casa Não entendeu nada Porque quando Jesus Fala em aramaico Jesus está trazendo Uma linguagem simples Uma linguagem que conecta O coração E o coração Porque para o fariseu Quando alguém falava Quando alguém entrava Quando alguém pregava em aramaico Ele estava aprendendo Numa linguagem popular Numa linguagem simples Numa linguagem para pegar para marginalizados Para discriminados E Jesus estava ali para isso Eu vim Eu vim para buscar Eu vim para salvar E eles não entendem nada Eles ficam escandalizados Mas Jesus não para a sua conversa Jesus não para o seu diálogo Ele começa a falar a primeira parábola Ele começa a falar a segunda parábola Ele começa a falar a terceira parábola E a terceira parábola Não é agora Que nós estamos tratando O filho pródigo Passei um barulho Seca tudo Meu Deus Nunca mais Nunca mais E em todas essas parábolas Que Jesus vai retratar Com o seu cúmulo Que está ali diante dele Todas essas parábolas Possuem um ponto Um ponto certo Para ser melhor Possui um acento forte Que acento forte era esse Na tônica de Jesus Ele diz Que ele vem Para o que se perdeu Nessas três parábolas Nós vamos observar o seguinte Irmãos Que a quantidade Do que se perde É igual Mas o resultado É diferenciado Você quer ver? Quando Jesus Começa A sua conversa O seu diálogo Com esse pessoal Publicanos Pariseus Pegadores Que estavam reunidos Nessa sala Ele começa a falar Sobre As cinco velhas As noventa e nove velhas Aquela que se perdeu Todo mundo aqui conhece As cinco velhas As noventa e nove Aquela que se perdeu Verdade? Quantas ovelhas se perdeu? Uma Amém? Amém Uma ovelha se perdeu Aí Jesus Vem falando também A respeito da trávida Opetida De uma mulher Que tinha dez moedas E ela perde Quantas moedas? Uma Uma moeda Eu não vou ler nosso nome Não vou ter que falar muito Estou dizendo em casa Já que sou um bom Percebo a lá Deu com o meu versículo E depois Jesus Vem narrando o texto Que eu estou trazendo Como base nessa noite Ele vem falando Sobre o filho pródigo Então vamos lá Na primeira parola Ele narra A respeito Das cem ovelhas As noventa e de uma Que se perdeu Depois ele fala Sobre a trávida Uma perdida As dez moedas E de dez moedas A mulher perdeu Uma drávida Depois ele vem falando Sobre o filho pródigo Quantos filhos Esse pai perdeu? Um também Amém? Então em todas Essas parábolas A quantidade de perda Foi igual Não foi? Uma Em cada parábola Está raciocinando comigo? Porém A dimensão E o nível da perda Não foi igual Porque se você Reparar A primeira parábola Perde-se uma de cem Então é um por cento Na segunda parábola Perde uma de dez Então são dez por cento Na terceira parábola Meu querido Perde uma De dois Cinquenta por cento Você está entendendo O que Jesus está fazendo Aqui nessa noite O que ele está fazendo Aqui nessa noite Na minha vida Na sua vida É que ele Perde para você Não fazer Não contar Não fazer a quantidade Não começar a contar O nível de perda Que você tem Mas que ele E você precisamos Ter consciência Nessa noite É do nível Do nível Qual foi o nível Que essa perda Trouxe para a sua vida Porque nas três parábolas A quantidade Que se pega Foi uma Mas a dimensão E o nível da perda Foi além Sofrer Deu a muitos E Jesus continua Falando na sua parábola Que o homem Perderam Que o homem Tinha dois filhos E o seu filho Mais bom Ele resolve Sair de casa Essa é a parábola Do filho prótimo Seu filho mais bom Você decide Sair de casa Fala Pai Sabe de uma coisa Eu sei que aqui em casa Está tudo muito bom Eu sei que o Senhor Me dá Tudo do bom Tudo melhor Mas eu preciso ir Eu preciso resolver Algumas coisas Eu quero fazer Algumas coisas Que eu ainda não fiz Ele não pede Permissão ao pai Ele não pergunta Se o pai vai ficar triste Ou alegre Ele simplesmente pega Parte da sua herança Pede ao seu pai Parte da sua herança E simplesmente Vai E o mais novo Dele disse ao pai Dá-me a parte Das fazendas Que me pertence Repartiu a sua fazenda A eles E Deus Seu filho mais novo E juntando tudo Partiu para uma terra Com o Gimpa E ali desperdiçou A sua fazenda E ele sai E o seu pai Faz o que? O seu pai Ele simplesmente Ele concede Aquilo que o seu filho Mais novo Está pedindo Mesmo ele entendendo É que de repente Seu filho Não iria se dar muito bem Porque era um homem Experimentar Pai Já havia vivido Muitos anos Já tinha tido Muitas experiências Mas mesmo assim Ele decidia E o seu pai Sabiamente Ele considera Dar O que o filho Está pedindo Presta atenção aqui Meus queridos O pai E entenderam porquê Que o seu filho Está decidindo Sair de casa Mas aí o que acontece O texto deixa bem claro No versículo 13 Que esse filho Mais novo Ele vai dar Para os muros na água Porque a palavra de Deus Diz que ele Simplesmente Desperdiça O que o seu pai Havia dado A ele E se tem uma palavra Que o Espírito Santo De Deus Trouxe ao meu coração Para esta igreja Para a minha vida E para a sua vida É para falar a mim E a você Nessa noite O quanto nós temos Desperdiçado O que ele tem Nos dado É uma verdade notória É notória Porque se eu pegar Como exemplo aqui Uma bacia Pegar um copo Com água E esse copo Com água Já estiver cheio E eu pegar Uma charra de água E continuar entornando Sobre esse copo De água Que já está cheio O que vai acontecer Com esse copo Que já está cheio De água Com um derramar De mais água Dentro dele De repente você me diga Vai transbordar Mas na visão de Deus Não vai transbordar Na visão de Deus Está desperdiçando Sabe o que Deus falou No meu coração Na igreja Você quer saber? Amém Você deseja realmente saber? Amém Que existem Recipientes Que às vezes Nós queremos Nós queremos Conceder mais Nós queremos Derramar mais Nós queremos Investir mais Mas sabem o que o Senhor Me falou Que existem Que existem Recipientes Que já ganhou Que já foi derramado Sobre a vida dele Sobre a vida dela Tudo que ele precisa Tudo que ele já precisava E se ele derramar mais Esse recipiente Não vai comportar O que está para chegar Esse recipiente Somos eu e você Que já estamos Cheios da presença de Deus Amém Que recebemos Palavras de Deus Que adoramos no tempo Que recebemos Palavras proféticas Palavras espirituais Palavras de encorajamento Palavras de motivação Estão-lhe cheios Irmãos Eu posso ousar Aqui nessa noite Para te falar Que você já está cheio Da presença de Deus Mas e aí E aí que você Continua pedindo a Deus Eu quero mais Eu quero mais Mas você já está cheio E se ele te der mais Você vai desperdiçar Você não vai transportar Na presença Você vai desperdiçar Porque é bom Não apenas ser cheio Mas transbordar Na presença Não é? Já ouvi em muitos lugares Vamos transbordar Beleza Mas o que você tem feito O que esse recipiente Tem feito Com a água Que está sendo derramada Dentro dele Dentro dela O que nós temos feito Com aquilo que Deus Tem derramado Sobre a nossa vida Por que mesmo A senhora está falando isso De forma tão empática Porque é exatamente Desse jeito Porque a gente sempre Pede mais Quando a gente Não dá conta Nem do que Ele já deu Quando a gente Não consegue avançar Naquilo que Ele Já nos concedeu Quando a gente Não consegue desenvolver Naquilo que Ele Já nos deu Você tem uma faculdade Você tem duas faculdades Você está pedindo A terceira faculdade Pra que se você Não desenvolveu A primeira Pra que se você Não desenvolveu A segunda Pra que se você Não está desenvolvendo Nem a terceira Você está pedindo mais Pra que Pra transbordar Ou pra dispersar Eu quero orar Com vocês aqui hoje Porque nós vamos parar De desperdiçar O que Deus tem Derramado Na sua vida Como assim a senhora Pode estar falando Desse jeito É fácil É só olhar Pro nosso dia a dia É só olhar Pro nosso dia a dia Quantas vezes No dia nós Realmente Nos preocupamos Com a vontade De Deus Com o desejo De Deus Quantas vezes Precisa ser no dia Na semana Vamos melhorar No mês Você já tem tudo Você consegue olhar Pra dentro de você E ver que você já tem Tudo Que você já possui Tudo Que você precisa Pra vencer Tudo Que você precisa Pra avançar Tudo Que você precisa Pra crescer Já está Já foi depositado Dentro de você E Deus está falando Eu poderia até Derramar mais Mas sabe o que vai acontecer Pra vencer Eu derramar mais Ele não está usando Nem o que eu tenho Não vai usar O que eu vou dar A morte E Deus tem doce novo Pra derramar Sobre a tua vida Mas Ele está perguntando Ele está dizendo A minha você Começa a utilizar O que eu já derramar Sobre a sua vida Porque quando você Começar a utilizar Você vai desenvolver Quando você começar A utilizar O que ele te deu Você vai começar A romper Você vai começar A crescer Você vai começar Amadurecer Muitas vezes O motivo Do nosso Não desenvolvimento Muitas vezes O motivo Do nosso Não crescimento É porque nós Não estamos Utilizando Nós não estamos Fazendo um bom Aproveitamento Naquilo que já Foi depositado Na minha vida E na sua vida É lógica Não tem nada De espiritual É só você Olhar pra sua vida Agora E fazer uma Falta Com quantas coisas Você tem se preocupado Com quantas coisas Eu tenho me preocupado Eu olho pra dentro Da minha casa É mais problema Dentro da minha casa Do que fora Da minha casa É mais problema Dentro da minha vida Do que na vida De outra igreja Para de desperdiçar O que Deus já colocou Dentro de você Sabe por quê? Ele não vai derramar mais Não tomou Porque o recipiente Já está cheio Você já tem tudo Pra você Ele vai derramar mais Quando você começar A utilizar o demais Começa a utilizar O copo vai esvaziar Vai derramar mais O copo vai esvaziar Vai derramar mais O copo vai esvaziar Ele vai derramar mais Mas por que tem que Fazer muito Você tem que Fazer um dia E não Todos Eu vou ser sincera Eu me revoltei Quando o Senhor Trouxe ao meu coração Essa palavra De desperdício Uma igreja Como a nossa Uma igreja Como a nossa Não desmerecemos Outros ministérios Mas com a própria evangelista Pastora Pedro A pastora Mabel Subiu ao lugar Entrevou Falando Nosso Todos Que estão aqui De agir Se não 100% 99% Já foram curados E calabachas Já tiveram as vidas Transformadas Por esse ministério Deu as mãos Desse líder Eu vou te dizer Uma coisa Sabe por que Deus vai levar O teu líder Porque essa igreja Já tem tudo Essa igreja Já recebeu Todo ensinamento Essa igreja Já recebeu Todos os pontos Vai crescer Vai morrer Vai romper Com a alma Só E tão importante Esse que é o O seu momento Faltou! Por isso que Deus já morreu! Não tem necessidade! De Deus derrubar mais em um lugar que já tá cheio! Então leva pra onde precisa! Não seja amorista não! Porque tem muita gente precisando que você não passa nem pela sua cabeça! Não passa nem pela sua cabeça! Quantas almas, quantas vidas necessitam de uma palavra! Elecaramás! Que ressuscite a sua alma! Que tire a sua alma das trevas como você um dia recebeu! Então eu oro! Porque esse lugar aqui já recebeu tudo o que precisa! Já tem tudo o que precisa! Pra romper, pra vencer! E se você ainda não cresceu e não rompeu o irmão! Desculpe te falar! Problema é seu! O problema é seu! O problema não é do líder! O problema não é de Deus! O problema não é da liderança! O problema é nosso! Quem é isso? O problema é nosso! Se você não cresceu! Se você não cresceu! Você não tiozou! Se você não rupeu! Você não usou o que Deus deve dar sobre a sua vida! Eu tenho uma palavra pra te dar! Para de desperdiçar E começa a se renovar Para de desperdiçar E vou ganhar a acreditar Acabou, esse é o momento igreja Chegou o momento da igreja de romper Você está olhando para o espaço físico Você está olhando para o espaço espiritual Você está olhando para o campo físico Pode olhar para a espéria Porque é isso que ele me disse A Yared já tem tudo para vencer E quando eu falo Yared Ele está falando de mim Ele está falando de você Eu já recebi tudo que eu precisava Receber para trazer Para tomar vergonha na minha cara Para falar Jesus Eu preciso me converter mais Eu preciso que você precisa falar Eu preciso tomar vergonha na minha cara Me levantar Reagir E não precisava utilizar Meu Deus Me perdoe as palavras duras Mas eu estou falando do jeitinho que ele está mandando Palavra dura não segue Palavra dura não machuca Palavra dura te coloca no estrito A gente A atmosfera que você trouxe Não é a mesma que você Vai embora O meu olhar Não vai ser É essa A atmosfera que você trouxe Não sei o que você vem carregado Ela não Não sei qual é a atmosfera que você vem vivendo No ciclo do caminho para a casa De tristeza De cansaço De decepção De traição Sabe o que você vem vivendo Mas não vai ser A mesma atmosfera Que você vai carregar hoje Que Deus vai deprimir hoje Que Deus vai deprimir hoje É uma pena que 100% dos velhos não estão aqui hoje Porque hoje é um culto na tua virada Que Deus vai deprimir hoje Aleluia Estou terminando Esse jovem Passa pela sua fase matura Quase jovem Não é? Daqueles roupantes que vão fazer o que querem Meu dia O pai deixa Ele não faz um bom aproveitamento da sua herança Daquilo que o pai liberou sobre a vida dele Ele faz o que ele não desperdiça Não é isso que o texto diz E quando ele desperdiça O que o pai te deu Começa a entrar em cadeias Ele começa a entrar em cadeias Presta atenção, igreja Porque às vezes você está vivendo algo Que não dá pra você viver mais Você está entendendo isso? Você precisa ter ouvidos espirituais Peça a Deus Peça a Deus aí agora Pai, nos meus ouvidos Me dá ouvidos sensíveis Eu preciso sair hoje daqui diferente Eu preciso sair hoje daqui Que eu sou diferente Jesus veio pra buscar Jesus veio pra buscar Jesus veio pra salvar Eu estou querendo que Jesus venha a mim Mas Jesus está falando pra eu ir Aleluia 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 Estou tremendo de nervoso, não? Tremendo Aleluia Estou tremendo Aleluia Aleluia Porque a presença dele aqui está gritando Aleluia 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 Que tem tentado aplacar tua fé Que tem tirado seu desenvolvimento Na presença de Deus Que essa presença infata a sua vida agora Que essa presença infata o Deus Que ele quer que todo mal E despertasse todo chocorra Aleluia Aleluia Voto de alma Esse jogo de desperdício E aí ele acaba comando carreias espirituais Sobre a vida dele Como o que? Ele começa a padecer necessidades Será que tem alguém vivendo isso aqui hoje? Você começa a padecer necessidades Porque você não está usando o que é o chenelo Ou se você tem algo sobre a sua vida Se Deus derrama mais sobre a sua vida Você está desperdiçando Então ele começa a entrar em cadeias espirituais Ele começa a padecer necessidades Diga comigo Padecer necessidades Padecer necessidades O que mais? Ele começa a ter uma vida dissoluta Ele começa a ter uma vida dissoluta O que é isso? Uma vida dissoluta? Uma vida fora dos padrões Ele começa a achar certo aquilo que é errado, meu irmão Meu Deus É errado o pecado Ele está bebendo com força Meu Deus É errado o pecado, mas ele está bebendo com força É errado vir as costas para Deus Mas ele está achando esse normal, igreja Meu Deus Jesus Você está entendendo? Deus Aonde Deus está condicindo a sua igreja? Deus É Deus É Deus Ele começa a padecer espirituais que não param É verdade Começam a padecer necessidades Começam a ter vigenciado a presença de Deus O que mais? O que mais? Deus diz que ele vai começar a andar A ter uma vida dissoluta Fora dos padrões da lei O que mais? A Bíblia diz que ele começa a apacentar Tem corpos Que que é isso, igreja? Jesus te chama para apacentar a ovelha Você está apacentando o corpo Porto Se você não sabe, só olha para o dedo Só olha para o chão Deus Deus É alguém que tem uma missão só de derrota Nada dá certo Se não dá certo para ele, não dá certo para você Ao invés de você estar apacentando ovelhas Você está lutando com o corpo Isso E a Bíblia condena Coisas se relacionar com coisas imundas Impuras Deus Começam a apacentar a ovelha Aleluia Começam a apacentar a ovelha Aleluia 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 E ele deixou por uma volta de visão Por uma imaturidade Por uma volta de raciocínio da uraiz Sabe senhor por que? Mas Jesus Chegou aqui nesse lugar Para dizer que esse é o meu momento Para dizer que esse é o seu momento Para dizer antes de 20 No versículo 17 A Bíblia diz Que ele caindo em si Com os sete modelos A Bíblia diz que ele caiu em si O que isso quer dizer? Nada mais nada menos Do que ele reconhecer Que o que ele fez Foi completamente errado A Bíblia diz Versículo 17 E caiu em si O que é isso mesmo? Isso quer dizer que ele começou a se lembrar Que o que ele perdeu Foi fruto da sua inconsciência Foi fruto da sua imaturidade Foi fruto do seu desperdício A Bíblia diz que ele caiu em si E quando ele caiu em si Ele começa ali A reconhecer Que ele passou dos limites Com seu pai Que ele começa a reconhecer Que ele ao invés de ir Ele deveria ter ficado Na casa do pai Porque talvez não tivesse tudo O que ele queria Mas ele tinha tudo O que necessitava Tudo o que o pai tinha Dava a ele Não era tudo o que ele queria Mas era tudo o que ele precisava Para aquele momento E a Bíblia diz que ele caiu em si Ele reclombrou A sua memória Trouxe de novo A sua consciência Trouxe Despertou A sua consciência Para aquilo que ele havia feito Você pode dizer Aleluia? Aleluia! Porque ele reconheceu Que ele errou Com o que ele não deveria errar Fica de pé no nome de Jesus Por favor Ainda justa Segura de os olhos Para encerrar E esse homem Ele lança No mundo É espiritual Três ações Incontestáveis Três ações Ele lança No mundo É espiritual É do físico Para o espiritual A Bíblia diz que ele se levanta A Bíblia diz que ele se levanta A Bíblia diz que ele se levanta Eu não sei mais o que ele se levanta Hoje A Bíblia diz que ele se levanta A Bíblia diz que ele se levanta Eu estou falando das primeiras horas que ele se levanta Ele não acerta a condição que ele está vivendo Segura de ação A Bíblia diz que ele se levanta A Bíblia diz Ele levoul E aí, esse homem falando, ele sai da fase menina Ele começa a entrar na fase madura Ele só vai subir Deixa atenção, ele vai me entrar na melhor fase da sua vida Eu estou protegendo, você vai me entrar na melhor fase da sua vida Você vai me entrar na melhor fase da sua vida Você vai me entrar na melhor fase da sua vida Você vai atrás de seu pai, eu rei Pai, eu rei Eu, eu, eu 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 Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Jesus Amiga, diz que ele vai em direção ao pai Quando ele tome a sanção de levantar a dila, pai Olha o mundo espiritual Já que estava preparado para esse jovem Já que tinham preparado ele Amiga, diz que quando ele tome a sanção de levantar a dila, pai Ele começa a caminhar em direção ao pai E ele começa, né Começa a repetir Ele, o que que ele ama, pai? O que que eu falo pro meu pai quando eu chegar lá? Será que ele vai me aceitar? Será? Será que meu pai vai me aceitar? Eu falei muito Eu falei, mas eu to reconhecido hoje Jesus ta falando que ele reconheceu Porque houve arrependimento germuíno Houve arrependimento germuíno E a Bíblia diz que ele começa em direção ao pai Declarar uma maçã tomada Essa frase da sua cabeça que eu vou falar pro meu pai, pai Tem quem encontrar a dívida que eu vou falar com ele Tem quem encontrar a dívida que eu encontro os céus Ah, eu não sou digno Eu não sou digno, Senhor Eu não sou digno que não seja chamado teu filho Sabe o que que a Bíblia diz, não? Sabe o que a Bíblia diz, não? A Bíblia diz que o seu pai já está no abardão Ah, ele não tava abardão no erro hoje, não Sabe aquele dia, não Papai já tá te abarrado na mãe do tempo Esse pai já estava fora, irmão Esse pai já estava desesperado Sem ter notícias Sem saber que ele é um filho Mas na luta dele do Deus Ele sabia que filho É sempre filho Aleluia E que não vai crescer Monte da casa do pai Meu Deus Eu não tenho vontade E que não vai crescer Eu tio Eu também Eu vou comer Aparece Com certeza Eu tenho que saber Você tem que saber É? Eu tenho que saber É? Você tem que saber Eu tenho que saber Eu tenho que saber É? Eu tenho que saber Eu tenho que saber Eu tenho que saber Faz tempo Você tem noção, a emoção Que contagiou o coração desse pai Epidia diz que ele começou a morrer Ele começou a morrer em direção ao filho E aí Epidia diz que ele simplesmente Esbarra, se joga nos braços do filho Não é o filho que se joga nos braços do pai É o pai que se joga nos braços do filho E aí o filho fica todo perdido Achando que tinha feito alguma coisa O pai fala, não, mas eu não fiz nada Pelas suas ações Os céus de Deus estão reconhecendo Que hoje você é o novo homem E aí o pai vem E aí o pai vem Que você, ou com quem você não te vim lá O pai vem Quando você começa a tratá-lo O que ele te pede O pai vem Quando você reconhece Que você não é nada Hoje, a presença vai o quê? O pai vem O pai vem Quando eu percebo Eu fiz escolhas erradas O pai vem Quando eu reconheço o que ele Que mamãe O filho Ele é reto Quando ele vem Você acha que ele acabou? Quando ele vem Quando o papai vem Pode falar uma coisa Nas duas primeiras palavras Quem perdeu Teve que ir buscar Certo? O pastor Foi atrás da mulher Perdeu alguém A mulher Perdeu uma oportunidade Uma oportunidade Foi atrás da mulher E uma oportunidade Mas o filho próximo O pai não perdeu o problema Porque aquele que o pai me dá Ele jamais Não mexeu Aquele que é gentil Aquele que o pai me dá Vem pra mim E eu jamais Não mexeu Sabe uma coisa? O pai não perdeu nada O filho já estava perdido E quando você reconhece Que está perdido O pai vem com força Abertido Reconhece Que o céu Vai saber A Bíblia A Bíblia diz Para encerrar Abre tua mão E receba Que você vai celebrar A Bíblia diz Que o pai vem Diga o pai e crê Exatamente O pai e crê Só que ele não vem sozinho não A Bíblia diz Que o pai manda preparar A menor vestimenta A Bíblia diz Que o pai manda preparar O arroz de ouro A Bíblia diz Que o pai manda Matar O reserva O reserva O reserva Porque o dia de mandar O reserva O reserva É dia de festa Sabe o que esse dia Hoje significa Maragaret Na minha vida Na sua vida Todos os que estão Aqui hoje Todos os que estão Debaixo da autoridade Do nosso líder Vão participar Da grande mesa Vão participar Do meu Deus Vão participar Porque ele reconhece Que está ofendido Porque ele reconhece Que está pegado Porque ele reconhece Que me roubo Porque ele reconhece Que vai louco Porque ele reconhece Que está Lutando pelo dano O arroz Porque o arroz O pai está chegando O pai está aqui E quando ele vem Ele derrama Prensa o seu pedido Sobre a sua vida Hoje e sempre Que goste Que goste Sobre a sua vida Que goste A sua vida Que goste A sua vida Que goste Que goste Nos seus braços Nos seus braços Eu quero estampar Eu quero estampar Que goste Que goste Sabe o meu pai Mas a minha Não sabe Eu quero estampar A sua vida Eu quero estampar Tudo o que eu preciso Está em ti Eu quero estampar Eu quero estampar Eu quero estampar Tudo o que euص Eu quero estampar Glória a Deus.